Nossa Senhora, meu povo, hoje foi um daqueles dias que faltou horas, sabe? Pensa num dia corrido, fui vacinar de manhã, aí já cuidar da obra, um monte de coisa para fazer, mas a gente não pode esquecer de se cuidar, né? Por isso que eu ando sempre com o meu Gummy Man, que são essas gominhas deliciosas aqui, muito práticas de consumir, e tem um combo de vitaminas que ajudam muito no crescimento e fortalecimento do cabelo, no preenchimento da barba e do bigode, e também para a imunidade. Bom dia, bom dia, meu povo bonito, tudo bom com vocês? Bora para a minha caminhadinha, um dia mais que abençoado a todos aí, viu? Tamo junto, um pequeno abraço! Olha quem veio me visitar, cara! Tomar o tereré comigo, hein, diretor? Que loucura! Saudades, né, cara? Só assim para a gente se ver, né? É isso! Bora bater uma boa e tomar um tererezinho aqui, que é mais tarde almoçar, né? Bom dia! Sol e bom dia, é um pouco mais complexo. Parabéns para mim, de usar, derramei café. Bom dia, bom dia, bom dia! Tem que usar... Estou na fase de usar o curativo agora só para dormir. Aí durante o dia eu posso tirar. Eu vou deixar mais um pouquinho aqui, na hora que eu saio de casa eu tiro. Isso ajuda muito a não inchar ontem. Eu passei o dia fotografando, né? Cheguei em casa, meu nariz ficou inchado. Normal, né? Tem 15 dias, 16 hoje, não sei. Não gravo muito bem as datas, não. Aproveitando o semáforo fechado para a gente conversar. Como está o dia de vocês? Está corrido, está tranquila? Aqui está super corrido. Estou indo para o compromisso agora. E depois vou começar a dar tempo de passar no correio. Que aí eu já quero abrir todos os recebidos da semana. Além de muito trabalho, também estou organizando a vida, né? Fiquei mais de 15 dias fora por causa da cirurgia. Aí amanhã tem conteúdo para gravar de trabalho. Amanhã é quarta, né? Aí vamos para Minas Gerais. Sexta, vamos para Goiânia. Voltamos sábado. E aí semana que vem já tem Campo Grande. Está uma correria. Então, entre os trabalhos, eu ainda estou tentando organizar a vida. Para deixar tudo organizadinho. Para eu conseguir viajar, para ver a família tranquilinha, tranquilona, né? Mas eu amo, gente. Eu amo a correria. Amo, amo. Me deixa muito feliz assim. E ainda estou organizando um desapego para vocês. Estou falando já que eu vou fazer para vocês terem ciência, mas se acalma que não vai ser por agora, tá? Tem muita coisa para separar. Tem muita coisa para fotografar. Tem muita coisa para descrever. Então, saibam que terá o desapego da Miss. Da Miss. Esse ano. Não vou falar, Miss, que aí na hora que eu souber o bom do trânsito de São Paulo, vamos ver pelo lado positivo. É que para tanto que dá para conversar. Agora estou chegando na Natália para fazer, acredito eu, a última sessão de remoção da minha sobrancelha. Estava até olhando assim. Tem pouquíssimo pigmento. Bem pouquinho. Eu acho... Eu acho que será a última. Aviso vocês. Bom, quanto menos tem pigmento, menos dói. Essa perfeição. Que é muito lindo. Gente, o desapego da Miss é só o nome que eu falo. Desapego da Miss, eu uso esse nome há anos, assim. Só que normalmente eu fazia esse desapego lá em Rondonópolis, presencialmente. Só que aí, devido a pandemia e tudo mais, eu vou fazer online. É o desapego da Miss. Só que eu não estou desapegando das minhas coisas de Miss Brasil. Eu irei desapegar das roupas, sapatos, acessórios, bolsas. Como é que fala? Circular energia, né? Desapegar é sempre bom. E... É isso. Olha a Dori. Acabei de lembrar que eu falei que ia ser desapego da Jaquim. E agora? Eu mantenho o desapego da Miss, que é o nome que eu sempre usei. Ou o desapego da Jaquim? Que Dori, gente. Já fizemos. A gente acha que é a última. Mas só dá aquele 25 dias que vai poder falar se é ou não. É... Não foi tão tranquilo. Mas sobrevivei. E aí acormella E aí E aí E aí E aí Obrigado.